Pois é, Shaep, um jogo com muita coisa acontecendo, muita luta, os dois times numa pegada bem legal, na minha opinião, buscando o jogo. E, Edith, o que você achou desse jogo? Gostei, acho que foi um jogo muito movimentado, jogado em nível alto, foi disputado, porque os dois times estavam bem. Mas vamos para essa análise da partida, eu senti que realmente a gente teve o que a gente esperava. Como você falou, que ia ser o jogo da semana, que era o melhor jogo, um jogo que valia a liderança, já tem uma cara de que os times vão se encontrar também no mata-mata, que vão continuar se encontrando. E acho que desde o draft teve essa coisa, teve trazer um Luciano cedo, jogar a Kayle contra uma POP, a Kayle demorou para chegar no jogo, vocês estavam sempre cantando a bola, o tempo da Kayle, dos níveis, da itemização. Mas ainda assim, acho que o gráfico de Roro mostra também essas situações, como teve altos e baixos, tiveram os dois times jogando bem. Com certeza, muitos altos e baixos, e na minha opinião o Flamengo trouxe uma coisa que é muito fora daquilo que eles estão habituados. Essa questão de três campeões de distância, de causar dano, lutas um pouco mais lentas, eles são um time que forçam mais um early game ali, com uma Elise, com um Thresh, com coisa mais nesse sentido. Nesse jogo, tentaram algo diferente, não achei que jogaram mal, jogaram bem até em alguns momentos, foram proativos da mesma maneira, porém no final das contas ali, o Klaus de Afelius conseguiu salvar ali, tirou uma carta da manga e acabou segurando bastante o jogo. Eu senti principalmente que o Ranger tinha que jogar muito pra rota superior, pra não deixar a Kayle ficar atrás, a gente viu também o Grel tentando jogar pro lado da rota superior, e por conta disso, o Goku ficou muito sozinho na rota do meio, ele não conseguia ser liberado dessa rota, ele acabou perdendo um V1 desde o começo da partida mesmo, então acho que foram várias coisas que acabaram faltando, que, como você falou, o Flamengo jogou diferente, acho que do melhor deles, que eles são acostumados.